E aí, Dinos, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto aí que tem mexido com o bolso dos brasileiros. Principalmente aqui de nós, Acrianos. Por quê? Porque afinal nós temos uma das gasolinas mais caras, se é que tem alguns municípios aqui que estão vendendo a gasolina aí a mais de R$11. Alguns aí estão na casa dos 10, que está meio preocupante, não é mesmo? Então hoje eu vou tentar apresentar para vocês uma alternativa. Então, vem comigo, eu já te apresento. Hoje eu quero falar com vocês sobre o mercado de duas rodas. Afinal, você que está procurando aí economia no seu bolso, no seu dia a dia, tentar reduzir aí seus custos, tentar reduzir as despesas aí de casa, você pensa primeiramente não só na cesta básica, mas principalmente no seu meio de locomoção. Porque afinal, hoje em dia sem locomoção, ninguém não vai para nenhum campo. Seja de transporte público, seja de carro particular, de moto particular, aplicativo e etc. Então, um mercado que tem chamado bastante atenção nesse período aí que a gente está passando de gasolina a preços estratosféricos, é as motos. É um mercado que está bem aquecido e principalmente para você que está buscando economia, é uma das melhores alternativas, é você buscar uma moto. Deixar um carro ali um pouco parado na garagem e optar por duas rodas aí no seu dia a dia. Porque as vendas de motos, elas dispararam, dispararam mesmo em relação ao ano passado. Para você ter ideia, em relação ao ano passado, foi um aumento aí de mais de 76%. Só em relação a março de 2021 a março de 2022. Você tem uma ação que fez, então quase 100% de aumento no número de vendas de motos. Por outro lado, a venda de carros, ela já teve uma queda aí de pouco, mais de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso por quê? Porque quando a gente busca economia, a gente não vai optar por um carro, é claro. Ah não, sei se você tiver um poder criativo maior, mas se você busca economia, você não vai optar por um carro, porque um carro ele vai consumir muito mais, principalmente para nós que utilizamos no dia a dia. Quem é morador aqui da cidade, criativo branco, sabe muito bem como é que é o nosso trânsito. A nossa cidade, ela não é muito grande, mas porém as nossas ruas são muito estreitas. Então, quando a gente quer ir para um lugar mais afastado um pouco, ali para o centro, segundo distrito, a gente sente um pouco de dificuldade quando está de carro, se for em horário de pico, porque as ruas são estreitas e a gente demora muito no trânsito. Aí, o que aconteceu? A população pegou e falou assim, peraí, já que a casunha tá cara, eu vou atrás do meio alternativo, que são as motos. Outro fator bem crucial, a lei da oferta e procura. Por quê? Já que tem muita procura, não está tendo tanta oferta. Com a pandemia, as fábricas, as montadoras tiveram muita dificuldade em matéria-prima, principalmente naquela matéria-prima do chip, que toda moto e hoje carro com injeção eletrônica, elas têm uma central, que é chamada de ECU. Então, essa ECU é uma matéria, é um chip que é utilizado dentro da central para ser configurado tanto a moto quanto o carro. E sem ele, praticamente o carro deixa de existir, é como se fosse o cérebro. É por isso que encontramos ainda dificuldade, ainda em voltar a ter uma produção de carros e motos estável. Ainda vamos ter que esperar um pouquinho para voltar à normalidade. É por isso que, hoje em dia, quando você vai numa concessionária de moto ou de carro, você não encontra carro, geralmente, a pronta entrega. E motos também não. Principalmente motos, porque vai disparar do número, então, às vezes você tem que esperar um mês, dois meses, até a sua moto chegar. E quando chega, ainda não é a cor que você quer, porque, tipo assim, geralmente, ah, tem dez cores ali, aí eles vão mandar duas cores para cá. Se você não fizer aquela cor, meu filho, perdeu. Porque não tem para quem quer. É tipo como se fosse assim, quem chegar primeiro, leva. É assim que funciona. Porque está muito escasso a questão de motos. Eu também estava pesquisando alguns números bem legais. A Honda, ela teve uma disparada gigantesca. Ela continua sendo líder do segmento. Só de motos, ela representa 74% das vendas das motos no Brasil. É moto Honda. E a vice-líder é a Yamaha, com um pouco mais de 18%. E as motos mais procuradas, claro, são as de baixa cilindrada, né? São aí a da categoria scooter, sítio e câmbio. São as motos aí até 150 cilindrada. Agora, se você me perguntar assim, Franz, qual a melhor moto para o meu dia em dia? Qual a melhor moto para eu que estou procurando? Economia. A melhor moto é uma moto até 150 cilindrada. Uma moto até 150 cilindrada, você não vai se arrepender, você não vai gastar muito com combustível, mas você tem que ver qual que é o seu estilo. Um exemplo. Ah, eu gosto de passar marcha. Então, opte por uma Street, como se for uma Fan, 760, uma Start, ou uma Factor, ou uma Dapra, entendeu? Você vai escolher a moto que você achar mais viável, que combine mais com você. Eu não vou dizer uma marca ou uma moto Y e B aqui para você escolher, que você tem que testar, que vai mais se adequar para você. Agora, se você quer uma moto, um exemplo, mais equipada, que você tenha mais conforto, opte por uma Street, porque você não vai precisar passar marcha, entendeu? As Street são até mais econômicas do que as motos que passam marcha, porque elas são um pouco mais leves, são mais ágeis, porém, elas são um pouco mais caras. Elas são um pouco mais caras, porém, tem um economia de combustível absurda. Então, uma moto aí que você passa a marcha até 150 cilindradas, você vai encontrar ela aí na casa dos seus 16 até 18 mil, 19 mil. Uma scooter você já vai encontrar aí na casa dos 18 até 22 mil, 23 mil. Dependendo de qual moto seja, de qual marca seja, entendeu? É um pouco mais caro, porém, tem mais economia. As outras que você passa a marcha, é um pouco mais barata, porém, você gasta mais no consumo. Então, você tem que pesar. Eu, por exemplo, eu optei por uma Honda DV 150, que está aqui do meu lado, do qual me atende muito bem. É uma moto que fazia até 50 km por 1 litro. Então, tem me surpreendido bastante. Eu curto muito a moto. E ela é uma scooter. Não preciso estar passando marcha, nem nada, etc. Tem bagageiro para eu levar algumas coisas. E é bem interessante. Eu curto bastante. Então, se você que está procurando economia, você que está procurando aí ter uma economia no seu dia a dia, opte por uma moto. Está complicado esse preço da gasolina. Se vai aumentar ou vai baixar, não sabemos. Eu acredito que vai aumentar um pouco mais. Até final do ano aí, vamos chegar aí a alguns números bem surreais. Mas, vamos enfrentar a descabeça de vida, né? Não dá para mudar a situação do momento, mas esperamos que esse momento mude, seja breve. Porque está muito caro o preço da gasolina. Mas, tem a alternativa. Opte por uma moto. E, acima de tudo, quando você for comprar uma moto, eu vou logo lhe dando uma dica. Segura-se acima de tudo. Compre um bom capacete. Um bom capacete mesmo. Use um capacete, digamos assim, um capacete tão simples. Porque, em casa de um assinante, cara, é ele que vai salvar a sua vida. Primeiramente, Deus. Mas, segundo, o seu capacete. O capacete salva vidas. Eu falo isso porque eu já sofri acidente. O capacete fez toda a diferença. Já vi amigos meus sofrendo acidente. O capacete fez toda a diferença. E, assim como já vi amigos meus sofrendo acidente com um capacete não tão bom, e morrerem por conta de R$100 a mais, ou R$200 a mais em um capacete. Na sua segurança, cara. Ela não tem preço. Na sua segurança não tem preço. Então, não brinque em segurança. Compre um bom capacete. Se puder comprar uma jaqueta também, compre. Uma luva. É muito bom. Mas, se não, pelo menos, um bom capacete já vai aliviar pelo menos 60%, 70% de qualquer coisa que venha a acontecer com você. Porque, em caso de um acidente, o primeiro órgão a sofrer o impacto é a sua cabeça. Belezinha? Se tiver alguma dúvida, você sabe que pode me procurar tanto no Instagram, quanto nas outras redes sociais, no TikTok, ou aqui mesmo no YouTube. Só comentar. Que iremos tirar todas as suas dúvidas. E até lá. Desejo um forte abraço a todos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like, comente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Belezinha? Se ainda não conhece as redes sociais, Mundo France no Instagram, Mundo France no TikTok, e aqui no YouTube, é só se inscrever e procurar o que você vai achar. Belezinha? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, dinos.